Olá, Bronsertes, aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 3 do nosso querido Ceder Oiro, que já começou em Red vs Pain com o Titã, mostrando a forma correta de um ADC jogar a lei. Peraí, como é que é? O Galf jogando a carteira de trabalho pra cima, chamando o Rakan do Baiano de Perninha? Nice, velho, nice, Galf. Só vai ter que ser demitido, né? Ilha das Lendas procurando um novo coach. Ilha das Lendas procurando um ADC jogar a lei. No top, não demorou muito para os dois cansarem de farm e partirem pra trocação sincera. O iniciozinho não foi tão bom que eles vão até o fim aqui, convidaram o hino pra tentar... Que o Wilson José! Que o Wilson José! Meu amigo, você vai sonar lá! Depois, o Carroca mostrou que finalmente reencontrou sua gameplay após essa jogada. Vai ter que desviar, tá esperando sair, encanto, que beleza, KK! Mas após isso, a Pai sofreu um apagão e a partida ficou equilibrada. Com metade do tempo, a Red batendo. E na outra metade, a Pai apanhando. Tá vindo todo mundo, olha a iniciação saindo pra cima. Agora o do Jinkers, ele tem flash aí. Será que vai dar pra gastar ainda? O Carroca deve ser da Pai muito difícil roubar. Mas vai tentar com o Zane! Carroca! Vai fazer a puta de jogar, cara! Queria fazer uma coisa, disponibilizado. E o Carroca volta pra ao vivo, já que ele nasceu em cima dele. E não tem mais faixa! É mais um break pra Red! Virou uma confusão! É impressionante! O tesão! Que essa Org tem de ser humilhada! No fim, a Pai ficava filmando o dragão. E só entrava quando não dava mais pra pegar. E a Red aproveitou pra fechar a partida assim. O FNB vai segurando o máximo que pode. Carioca! Nada disso! É garantido pelo Titã! É uma torcida no break pra Red! O Carroca vai ser eliminado! A equipe da PIN tinha tudo nas mãos, porém... A batida é ruim! Falta na partida! Quatro abates da equipe da Red! A equipe da PIN não consegue entrar! Não consegue entrar! O Carioca vai tarde demais! E aí, amigo, é dragão, senhor executado! A PIN demorou duas horas e meia! Caiu um, caiu dois, vai cair o terceiro! O Ace vem se aproximando! A Red vai dizimando a equipe da PIN! E assiste o jogo passar! Lexus exposto! A Matilha Uivaldo é... Vitória na Red! Agora em FURIA vs INTZ, começamos com o YAMP! Provando a todos! Porque ele está entre os melhores caçadores do campeonato! Speed mid! Tuts tem que se reposicionar! Usou tiros! Mais um! E vai ficar por isso mesmo! Muito feio! Já o Zay, pediu dicas para o UAYU! E chegou para a partida, mostrando que já dominava! O PIC! De Belvete Suporte! O Betão Zezekaga começou a se estranhar! O YAMP! Bota o pé no rio! Vai pra cima do Zay! De novo o Zay é o arco! Linda jogada do YAMP! Mas é eliminado! O primeiro abate saiu! Agora tem o ETC! Voltando! Para pegar o YAMP! Se quer trolar, vai no normal game! No mid, parecia que o God tinha ido longe demais! Mas na verdade, era apenas uma jogada! Totalmente calculada! E uma outra ameaça! Calma aí! Tem games no mid! Calma aí! Que agora o YAMP! Meu Deus! Traz! Então assim... O God estava jogando bem mano! Né? O God estava jogando bem mano! E os intrépidos tinham vantagem na partida, até o Tudis acertar a ulti que equilibraria a partida! E o Tudis tá ligado? Tragou o Betão! TUDIS! Que entrada maravilhosa do Tudis! A FURIA! Massacra o time da INTZ! Três eliminações e a quarta escapa com o bom flash! Na sequencia, a INTZ mostrou ter mais facilidade pra ganhar a luta, do que pra acertar! Uma skill no Gooch! Só ficou o Gooch que é perseguido! Losferos que é ele! Vem chegando! Charme que não pega ainda assim! O Gooch é muito detonado! O Tudis vai sair do Ninho contra ele! Ganhou o escudinho! Ninho para o Gooch! O Losferos tá colado! Ele busca a torre! A perseguição do Ninho! Mas volta ele! Ele sai de novo! Quase! Meu Deus! O moleque é imortal! Que? Tô cego! Cego! Por que que Deus fez isso comigo? No fim, a INTZ mostrou que voltou aos dias de glória e conseguiu vencer! Três partidas seguidas após mais de três anos! O Yupp tá posicionado! De olho na entrada do Gooch! Vai tentar roubar a história! Luta! Já eliminou o Ninja QI! Isso é muito bom pro time da FURIA! Mas a INTZ tá muito forte! Vai de novo! Triturando a galera da FURIA! O Betão segura muito tempo! Mas vai cair por terra! É GG! Vitória dos Intrépidos! Já em fluxo versus Liberty, começamos com House! Quebrando o Rico na parede! Muito grande! Pode ter iniciação aqui por enquanto! Vem a entrada no JoJo! Essa coisa é boa em cima da Virgem! Ligasse o Flash! Vira pro grão! Todo mundo tá se batendo ali! Pode ser eliminado! Todo mundo vai saindo! Será que vai dar um deu? Já o QI! Mostrava o quanto podia impactar as lutas! Fotografando tudo de perto! Com seu DX! Mano... HORROROSO! No mid, fomos pra mais uma luta! Que só acontece no campeonato mais disputado do mundo! E talvez até do Brasil! A equipe do fluxo lutou muito bem! Agora vai retomada! Indo pra cima da Lila! A gente recua dentro dos jogadores vivos! O fluxo inteiro põe com nada de vida! Vai ter que recuar! O Thay vai absorvendo! O Reves agora com o Raul! O Juliá de novo! É briga de facão cego do escuro! Se pegar, pegou! Quem ganhar, ganhou! Já na luta seguinte, parecia que o fluxo já tinha se ferrado! Até o Vance colocar seu bonecão pra salvar! Olha só a vida que ele saiu! Quase eliminado por ali! A vantagem de toda a equipe da Liberty! E o fluxo tá todo dividido, meu amigo! Mesmo assim, olha o estrago! O Bracey vai fazendo um kite sensacional! 25 gols de vida! Consegue gravar o kill! Continua ainda! Vim agora no teleportar! O Bracey jogou muito, muita, muita bola esse final de semana, pô! O Juul eliminado! O Bracey conseguiu mais um! É o terceiro dele da sequência! Vem porra! Me respeita, pô! Depois, vimos o dano que um ex-ed static é capaz de causar! E dois jogadores tentando se espaçar e ganhar mais um! Ai, fiada puta! Que dano, cachorra! No fim, as duas equipes nos torturaram com 40 minutos de um jogo de nível muito duvidoso, mas o refluxo nos poupou mais sofrimento e fez a partida terminar assim! Por enquanto, o tornoamento voltou pro teammate! Quero ganhar tempo! Quebra o cronômetro! A batalha pode definir o jogo! Kiari sobrevive! É um milagre! Munições podem cair agora! Também quebra o cronômetro dele! Olha o House! No decreto do Imperador! Dá tudo certo! O Abed vai eliminar o House por aqui! Vai segurando nessa batalha de um contra um! Mas olha só o que custa a vida inteira dele! Mas o que interessa é vencer e é vitória no fluxo! Agora em Luz versus Page, começamos com o Ringer, mostrando que seu Nauticos já estava no mesmo nível dos grandes jogadores do nosso CBLOL! Não tá próximo, vem o Enel! Enel entrando, agora... Muito dano sozinho nessa sejua! Tem o retorno do David! Vai tentar mais! Bata o rei! Time horrível! Time horrível! Depois, foi a vez do Lava aparecer! Em um raro momento! Sendo capaz! De honrar seu salário! De um Honda Civic por mês! O Ranger ficou para trás com o sacrifício! Já é eliminado! O Lava chegou para eliminar o trigo! E neutraliza! Agora tirando! Vem embora também! O Grellabum demais para a equipe da Luz! E agora pode ser cobrado ainda mais o jogador! Olha o que o Lava vai fazer! Bicho é bom mesmo, pô! Bicho é diferenciado! Rápido virado na desgraça! Já deve trouxe o Ainder Minid! Pois sabia exatamente o que estava fazendo! Ou será que vai dar tempo de fazer o... Eu acho que você não sabe o limite do seu campeão! Como assim o seu limite do meu campeão? Porra, mano! É isso que a gente precisa nesses vlogs desses times, mano! Que dê essas paradas para a gente, velho! Porra, velho! Já a luta seguinte! Estava ficando melhor para a Cade! Até o Lava roubar a cena! Consult! E Flash! Diário! E até o momento eles vão para a luta! Entrada! Solo no Giggle! Todo mundo com pressão em cima dele! E evapora o top! E a Cade! Continuando a pressão! A pressão do trigo! Ele consegue sair aos pouquinhos! Neutralizado de novo! Netuno vai dando certo por enquanto! E olha o grau! Do reset avesso! Não envermelhando! Cai 1! Cai 2! Cai 3! Eu devia pegar o farm desses caras! Eles não merecem chama! Vai para inferno todo mundo! O que estava fazendo? Vai tentar ir pra cima, vai avançando agora O Trigo ainda tem flash, o Grefg também Vão tentar entrar e o Ranger fica pra trás Consegue realmente desnubalar muito a outra O jogo vai ser pego O jogo contra a Luz pra mim é o mais difícil do campeonato Porque eles têm o gol de suporte É o melhor player do campeonato Vai voltar todo mundo 3, 12, 12, 17 Ele clicou no portal Eu tô te lutado, cara No fim, o estagiário da Riot Claramente, torcedor da Luz Tentou censurar a luta Pra não mostrar a surra que seu time estava levando Mas tem ninguém voltando, ele tá de quebra-cássicos Ele vai acabar com o jogo, se ninguém voltar o Rigo acaba Opa, torcida, belíssima É isso aí, é isso que importa pra gente ver Tá aí, então agora enquanto a gente vai ver A pressão tá rodando, agora batalha aqui nesse dragão Agora sim, voltando diretamente aqui com o Minas Gerais Vai ser eliminado, mas quem cai primeiro agora rapidamente é o Renécto Vem a sequência ainda da equipe Da Cage pra fechar completamente a Luz Vai cair no 1 a 1, peça a peça Ponto a ponto, e aí meu amigo já tem o botão garantido A Cage quer o Rigo Pra acabar com o jogo O Grail pulou Tá lá Com a Cage vai pra vitória Já em Laude vs Kaboom Começamos com o bot da loja de informática Sofrendo problemas E todo mundo que chegava pra ajudar Conseguia afundar mais ainda Pra poder colar aqui, pra botar ali na casa É o Crash Elf, ele já tem um abate com ele E aquela lambrazinha na mão De extra Veio a entrada do Crash Elf Já foi atordoado Ele deixa ali a cópia Que era pro Raven A Luz vem agredindo e agredindo muito bem Agora o Fala Vocês são muito... É ruim Já o Robs mostrou que aprendeu com erros do passado E agora Sempre tem um flash pronto Pra não entregar sua vantagem Esse movimento é uma brincadeira Mas falando de movimentação Tá indo pra jogo do robô O robô tá devendo, hein, guys O robôzinho tá devendo, hein, mano Meu amigo Robs Tem que mostrar mais gameplay Meu amigo Robs, velho Ele tá meio mal das pernas, mano Ele não tá no... Num prime, mano É, é, é Tem que tirar Não é possível uma gameplay dessa É inacreditável E a loja de utensílios de computação Ficou com todo mundo juntinho Pra agarrar o presente do croque Não vai dar em nada, não, viu Não, o tanquezão ele aguenta Entende? Chegando o teleporte A Loja acabou pela madrugada Vou te deitar na porrada Se eu voltar aí, hein No fim A Loja de equipamentos tecnológicos Mal conseguiu jogar E a Laude aproveitou Pra passar só a ponta do míssil neles Fazendo a partida Terminar assim Valeu, Corre Slough Obrigado, cara Olha o Crassiel, meu Deus O Root Já dá uma tá chegada nele O Crassiel vai pra cima do Root Escapou muito bem Saiu do Lonley E do Crassiel O time da Kabu Fica muito separado Crassiel lá o principal É neutralizado Lonley no meio de todo mundo Segura Polemistes Obrigado pelos três meses Bom dia Bom dia Um salve, salve Para o galera Que tanto usaram Agora você se lembrou deles Esse foi mais um Cebeloido da zoeira Falou para os Eds Agora você entra em outro time É, só me apoiar mesmo Agora fiquem com essa guerreira E nunca saberemos O que queria mostrar Graças a essa Maldita propaganda Qualquer mudança Que coreano Saiu Da sua line-up Da sua propaganda A tweet A tweet de counter Guerreira A tweet de counter Guerreira O que queria mostrar Graças a essa Maldita propaganda A tweet de counter Guerreira A cara dela Quando ela vai aparecer Eu vou mostrar o Ilha das lendas Toma E coreano Saiu Da sua line-up Passou a propaganda Guerreira Entrou o Ad Na hora Mano Isso é o Cebelo Tá ligado Isso que é o Cebelo De if Mano São coisas assim Que só acontecem aqui Mano Isso é maravilhoso Tipo